A gente só pensa, tipo, disso acontecer se você fizer música, ou se eu sou um jogador, tá ligado? Exatamente. Não se você for um tatuador, é uma coisa que... Isso é muito louco, por isso que eu não tenho essa noção, mano, tá ligado? Por isso que eu não tenho noção nenhuma do que acontece. Porque pra mim, velho, eu sou muito comum, tá ligado, mano? É bizarro, tá ligado? Não é, ah, nossa, o cara tá tentando ser humildão. Não é isso, velho, é real. Porque, mano, é meu trabalho, tá ligado? Eu faço ali meus bagulhos, eu sou totalmente acessível. Se você for lá na loja, você vai me ver, tá ligado? E tipo assim, caralho, onde que o bagulho chegou, tá ligado? Beleza, que teve ajuda de jogador, que eu já tatuei, pá, é isso que me fez meu nome, lógico. Mas tipo assim, mano, hoje, tipo, de uns meses pra cá mudou. Antes a galera me colava, tipo, como um tatuador querendo ser um cliente. Hoje não, a galera vê, nossa, caralho, é o fio, mano, que tá aqui, bizarro e tal. É um status, né? Muito louco, mano. Da hora essa fita, mano. Doideira demais, é. Você falou que, pessoal, eu lembro do... Teve o set da Náutica, né? Teve. Orra, da hora aquele set. É legal, cara. Tá o saudoso Kevin. Você tatuou o Kevin também? Não tatuei, mano, mas a gente era parceiro, né? Tipo, eu tava na loja todo dia. Nossa. Beleza que a última vez, assim, que a gente... Que eu troquei ideia mesmo com ele, assim, a gente tretou, mano. Putz, que bosta. Foi no futebol, tá ligado? A gente jogando bola junto, a gente era do mesmo time, eu falei... Ah, mas você falou isso no... Falou, é verdade, mano. Então, e aí que o Bossa acabou acontecendo, né? Merda, mano. Foi tempos depois, né? Foi... Foi logo, é, foi depois, assim, mano. E, pô, o jeito que foi, bizarro, né? Tipo, eu lembro que foi no futebol, ele deu um carrinho em você, alguma coisa assim. Não, é, a gente, tipo, foi uma disputa, assim, que... Ele era do mesmo time que eu. Ah, eu me matei, mano. Eu me matei pra tirar a bola lá, pra tocar pra ele, pra não ganhar o jogo. Aí ele vai tentar driblar lá, porque o Kevin era foda, né, mano? Tudo ele tinha que ser o... Ele era muito pica, o moleque muito... Ele era muito foda, tá ligado? Só que, mano, o ego dele era sinistro, tá ligado? É. Acho que é por isso que ele fez tanto sucesso também, tá ligado, mano? Porque acho que quando você é artista, mano, você precisa se comportar como artista. E, mano, artista tem que estar... Tem que se achar sempre o mais pica, não tem jeito, tá ligado? E aí ele perdeu a bola, a gente tomou o gol e eu fiquei puto. Aí eu dei a bola pra ele no final do jogo. Falei, leva essa porra pra casa. Ele, é, pai, deita. Eu falei, deita o quê? Você tem que ficar deitado, não é que você não joga nada, mano? Aí tretamos, tá ligado? Mas, porra, foda, velho. Caramba, que merda. Uma merda. Você é louca, velho. Uma merda fudida. O que era muito próximo dele era o Adão, né? O Adão era. O Adão que tatou a cabeça dele, né? Sim, sim, sim. Ah, ele tinha uma amizade foda. Tatou a cabeça, já tatou a cabeça de alguém, mano? Já, vixi, várias. É? Sem ter agulha na cabeça dos outros lá, dá hora demais.